Um fotógrafo de rua é assim que Jamison Pedra se define. O olhar direcionado para o cotidiano e as surpresas do dia a dia estão expostos nas 67 imagens em preto e branco distribuídas no livro. Tributo ao cotidiano percorre o trabalho de Jamison Pedra como artista e fotojornalista durante os anos de 1968 a 2006, quando o fotógrafo adquire a primeira câmera, uma Rolleiflex. O livro é uma necessidade de documentar e divulgar todos esses 40 anos de trabalho. Esse é o primeiro ponto, porque ficamos restritos. A gente fica com essa coleção de material, muitos negativos, eu tenho mais de 5 mil negativos. Aí eu fui escaneando alguns negativos, pegando os novos digitais, preparando. E para divulgar, só um livro. O Critério foi um tema, o tema que seria o cotidiano das pessoas. Seja aqui, tem fotos de Aracaju, de Sergipe, tem fotos de São Cristóvão, tem fotos de São Paulo, tem fotos dos Estados Unidos, tem vários lugares, mas sempre o foco é o que eu chamo de um não-lugar. São as pessoas que estão ali, mas não pertencem àquele lugar. Tal como na pintura, Jamison busca a poesia de cada imagem. Documentar a solidão das grandes cidades, equilibrando luz e sombra, é o foco do artista. Eu me considero um documentarista. A fotografia é um meio. Eu não vejo a fotografia como um fim. Ela pode estar inclusa nas artes plásticas, deve estar inclusa nas artes plásticas. Mas como a fotografia, aqui nesse momento, por exemplo, aqui é fotografia, é cinema. Agora, tem certos elementos que pertencem a todas as artes. É a estética. É o equilíbrio, a composição. Nisso aí, eu realmente uso, tanto na escultura, como na pintura, como na fotografia, que é a composição que dá o equilíbrio para você ver o elemento. A pintura de Jamison Pedra o tornou popular entre os artistas da sua geração. Jamison participou de salões de arte pelo Brasil e ficou conhecido como representante da OpeArte. Eu não acredito na foto da miséria, que você sai fotografar a miséria, nem documentar o que acontece, o acidente e tal. Eu acho que tudo isso, para mim, não... Eu acho que a fotografia, ela é poética. Às vezes, uma cena de uma pessoa parada, como tem várias no livro, ela tem uma certa poesia. A foto, quando ela desperta tristeza e alegria ao mesmo tempo, é uma boa foto. Isso é o que acontece com a fotografia. Você vê, mas não viu tudo. Porque quem trabalha na fotografia é o inconsciente e o seu inconsciente. Ou seja, se a gente tem uma história de vida, de sofrimento, de alegria, tudo isso está armazenado. Na hora que você vai fotografar, tudo isso que diz, se você fotografa ou não. Se você clica ou não clica.